molas de torção utilizadas no automóvel chamada de barra de torção não confundir com a suspensão eixo de torção ela também é fabricada em aço mola tem um funcionamento parecido com a mola de flexão porém ela se torce essa é a diferença dela mas elas são muito parecidas porque elas ocupam muito espaço também na carroceria do veículo como a gente pode ver aqui na foto essa torce um bar aqui que a barra de torção em inglês ela você vê ela tá ligada aqui nessa estrutura do chassi e vai 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 e pega aqui no braço de suspensão ou seja quando a roda recebe um impacto ali o braço gira e a mola tem essa vai ter essa resistência à torção então isso é que vai ser o efeito mola né nesse caso então é uma barra de torção pode ter uma seção transversal circular retangular quadrangular pode ser também um feixe de barras chatinhas todas juntos né feixe de moda né muito parecido né e aqui mais um exemplo as barras de torção aqui o braço inferior aqui a barra estabilizadora a torção ocorre quando a seção da barra se torce em relação à outra esse é o efeito mola da da mola de torção né então através dos braços as cargas a mola é acionada né e ocorre o efeito amortecimento de vibrações a suspensão equipada com barra de torção por característica da própria barra desempenho razoável e feio de amortecimento quando a barra se torce devido à carga submetida um torque é gerado né torcendo a mola a resistência da barra ao torque produzido resulta no efeito mola que a força que força a barra retornar sua posição de repouso enquanto a carga submetida na suspensão não supera a zona elástica da dureza da barra esta funcionará corretamente ou seja componentes elásticos são são molas livres de suspensão ou de manutenção de certa forma né seria isso um ponto alto mas no geral mola não é um componente que requer manutenção mas hoje é muito difícil você encontrar um carro é principalmente de grande volume de produção com barra de torção certo porque vamos só voltando aqui para essas imagens olha o espaço que ela ocupa né então esse tipo package do veículo não é muito interessante uma vez que a gente quer minimizar todo o espaço ocupado ali pelo powertrain né pela caixa de direção e tudo a gente quer deixar tudo muito justinho muito muito apertado muito pequeno para reduzir né a área frontal do veículo né então não é uma suspensão adequada mas ainda existem carros com esse tipo de suspensão e finalmente chegamos na mais utilizada de todas que é a mola helicoidal que é este componente em vermelho vermelho aqui eu tenho duas variações de suspensão aqui eu tenho a tradicional Macpherson dianteira e eu tenho um duplo a todas com molas helicoidais esse tipo de molas tornou padrão né é por incrível que pareça as molas helicoidais são molas de torção também a gente vai entender porque elas são isso né mas na frente eu vou mostrar o que é que tem os detalhes da mola helicoidal então elas são molas de torção são consideradas molas de torção porém em formato espiral certo é acho que é bom falar mostrando a imagem né é como então elas têm um suporte inferior suporte superior geralmente no suporte superior tem uma bucha né de controle do alinhamento da roda né de cambagem é muito importante esse componente aqui geralmente é um componente com material metálico e elástico né funcionando de bucha também tem rolamento aqui dentro porque é para dar um certo liberdade para o conjunto girar né porque ele é uma suspensão dianteira então tem que ter capacidade de girar da roda para a direção e qual é a característica de uma mola helicoidal ela é pequena ela é compacta ela é leve em relação às duas molas anteriores né então tem um feixe de molas quer dizer eu tenho uma mola de flexão que por si só ela não é uma mola pesada mas ela é grande então eu tenho feixe de molas aí eu já eu já tenho uma mola muito pesada e eu tenho a barra de torção que ela é grande e ela tem um peso significativo não tanto quanto a mola de flexão o feixe no caso mas é maior do que a mola helicoidal e eu tenho mais um detalhe aqui acerca das molas helicoidais a disposição das molas é ela tem um certo grau de inclinação nem sempre elas estão totalmente retas né depende do tipo do veículo existem algumas aplicações peculiares claro sempre tem alguns pontos fora da curva nas quais as molas amortecideiros são os esportes dentro do chassi do veículo mas isso são aplicações muito específicas carros de competição carros esportivos né mas o que a gente vê mesmo a suspensão é uma festa com molas helicoidais em conjunto com o amortecedor que eu já falei sobre isso já tem tarde aqui em cima você já pode acessar o vídeo de amortecedor né então dois cursos são cumpridos pelo pela mola de mola helicoidal o curso de compressão o curso de extensão e aí a gente chega em alguns detalhes importantes lembra quando eu falei em mola de flexão que e eu falei disso só na mola de flexão mesmo é que eu tenho zonas de variação de espessura porque eu preciso garantir que o carro não vai raspar no chão porque se o meu consumidor enche o carro de coisas coloco uma carga excessiva pelo menos a carroceria no chão não vai encostar então eu preciso garantir isso para a mola helicoidal também certo e como é que a gente garante isso eu tenho as métricas os parâmetros da mola comprimento diâmetro da mola e o diâmetro da do fio da mola né além da quantidade de espiras então todos esses parâmetros aqui comprimento livre que é o comprimento da mola descarregado né diâmetro do fio diâmetro da mola e o número de espiras ativas né são variáveis que influem na rigidez da mola certo existe é bom pontuar também eu falei isso no vídeo de amortecedor sobre os batedores né a gente vê aqui um caso bem exagerado desse batedor enorme aqui no batedor ele impede que a mola chega ao fim de curso que a suspensão chegue ao fim do seu curso e dê uma bancada uma pancada seca no chassi né então ele tá lá quando a suspensão tá perto do fim de curso bate no batedor o batedor é de poliuretano ele vai comprimindo e absorvendo parte desse impacto para não gerar uma pancada muito forte no chassi e desequilibrar o carro certo eles não têm influência nas características da mola então os batedores são componentes à parte certo então para sanar aquilo que a gente falou a gente projeta uma mola com dimensões variáveis certo ou seja certo eu faço uma mola que ela varia a sua rigidez o seu coeficiente de mola de absorção né quando então no caso eu vou utilizar aqueles parâmetros ou seja vou ter aqui o que é que eu tenho aqui aqui eu tenho uma mola se você perceber eu tenho um diâmetro do fio diferente então o carro tá sendo carregado a mola vai comprimindo certo à medida que vai ativando as outras espiras ela vai ficando mais rígida então ela vai ativando as outras espiras quanto mais carga você bota no veículo certo aí você vê que aqui o arame da mola ficou fina de novo né mais fina em relação a essa parte central aqui essa parte central porque porque aqui eu tô aumentando a rigidez a rigidez então eu vou rodar com carro pesado então vai estar aqui nessa zona rígida só que as irregularidades da as irregularidades da pista não cessaram elas continuam né então eu preciso garantir que a suspensão vai dar conta disso e aí a gente chega algumas classificações ou seja eu tenho classificações dentro do próprio comprimento da mola eu tenho molas de extremidades fechadas extremidades fechadas retificadas eu tenho extremidade plana e eu tenho a extremidade retificada como é que funciona isso bom quando eu falo de extremidades eu tô falando dessas últimas espiras aqui quando tem extremidade fechada a mola lá em cima no topo ela conclui o o arco dela encostando no chassi certo quando tem uma extremidade plana a essa parte do topo é usinada para ficar plana e elas e ali que ela vai encostar no batente o que não é o caso desta mola aqui ela tem a espira toda e isso dá diferença na quantidade de espiras ativas vamos ver aqui as variações acima são referentes as espiras não ativas estas é que fixam as molas na suspensão e na carroceria então cada forma da avaliação determina a quantidade de espiras ativas molas de extremidades fechadas e de extremidades fechadas e retificadas certo duas espiras inativas em cada extremidade ou seja de todas as espiras da mola eu perco duas a diferença fica por conta do acabamento certo como eu falei ela ela com a mola de as duas espiras e dos extremos elas tentou elas têm o seu diâmetro né elas não são elas não são planas né porque na mola plana eu não vou ter isso aqui é redondinho né ela vai ser retificada ela vai ser usinada e vai eu vou ter como se eu tivesse aqui um semicírculo né ela vai ficar plana em cima para tentar sentar nas nos pratos de mola é muito semelhante a mola do cabeçote do dos acionamentos do das válvulas e aí ó a diferença né no caso das espiras inativas eu tenho em molas de extremidades fechadas e fecha extremidades fechadas retificadas duas espiras inativas em cada extremidade da mola liquidal a diferença fica por conta do acabamento como eu falei né em molas de extremidades fechadas e e retificadas certo eu vou ter aterradas aqui porque é também é usada essa nomenclatura a última espira faz uma volta completa né de forma que se encontra na espira é anterior como é é a mola tá chegando aqui ela dá a volta completa e esbarra na espira de baixo certo e nas espiras planas e planas aterradas dependendo da forma como estas são fixadas no chassi na carroceria pode-se considerar que não há espiras inativas ou que pelo menos meia espira inativa em cada extremidade totalizando uma perda de espira ou seja de por que que isso acontece porque eu deixo o plano a superfície da 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 mola né e além de ter essa diferença no acabamento né qual elas são aplainadas para assentamento né ou elas podem ser livres e esses detalhes influenciam justamente na contabilização de espiras isso aí é um parâmetro fino de projeto de mola para qualquer sistema mecânico que utiliza mola de coidal pode ser cabeçote pode ser algum dispositivo que precise de uma mola para retornar algum atuador eu posso fazer uma mola plano eu posso fazer uma mola fechada né então vai depender do que eu quero certo deixa eu ver se eu consigo uma foto de aqui que mostra isso aqui ó tá aqui ó uma bola plana ó eu vou dar um zoom eu tinha foto aqui não mostrei aqui ó mola plana você tá você percebe que aqui ó aqui ó tá vendo isso aqui é usinado ó aqui a gente percebe ó não tem o diâmetro todo eu venho aqui a mola vem girando né aqui eu tenho um zoom já muito completo mas aqui quando ela vai fazer a última inspira ela tá usinada para quê para justamente servir de assentamento aqui embaixo a mesma coisa isso é uma mola plana no como é que a mola fechada né no caso a mola fechada desse jeito a mola fechada desse jeito eu não é isso aqui ela tem esse formato ela não é usinada então eu posso ter uma mola fechada em que a última inspira ela não completa uma volta ela não encosta na espira de baixo eu posso ter uma mola fechada no qual a espira de cima a última encosta na espira de baixo o problema é que aí eu perco né o número de espiras ativas e aí eu tenho uma variação no meu na rigidez da mola